Estudamais Estudamais Qual é a concentração comum dessa solução? Bom, esse tipo de exercício aqui é bem tranquilo Por quê? Se você conhece a fórmula de concentração comum Você basicamente vai precisar fazer uma aplicação de fórmula Concentração comum é igual à massa que a gente tem do soluto Sobre o volume que a gente tem da solução O volume da solução, o exercício já deu para a gente que são 2 litros E a massa do soluto, ou a massa do cloreto de sódio, no caso aqui Ela é de 400 gramas Então é só a gente fazer uma substituição A concentração comum vai ser igual a 400 gramas Dividido por 2 litros Quanto que dá 400 dividido por 2? Dá 200 Então a concentração comum será igual a 200 gramas por litro Basicamente é isso Esse exercício é bem tranquilo mesmo Então a videoaula não precisa se alongar mais do que isso Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham compreendido qualquer dúvida em relação a essa videoaula É só deixar nos comentários Se você gostou dessa videoaula não esqueça de deixar um gostei nesse vídeo De compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do canal Um forte abraço e até a nossa próxima aula Se você gostar das aulas do Estuda Mais E quer ter aulas particulares de Química online comigo Então envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo E aí Obrigado.